Irmãos e irmãs, hoje dirigirei uma palavra sobre a corresponsabilidade dos ministérios leigos na vida da igreja, recordando a semana da vocação aos ministérios leigos na igreja. Após os ares do concílio Vaticano II, houve um crescimento da presença e da ação dos leigos na igreja. O único povo de Deus tem um único Senhor, uma única fé, um só batismo. Pelo nosso batismo, reina entre todos uma verdadeira igualdade quanto à dignidade e a ação comum a todos os fiéis na edificação do corpo de Cristo. Todos somos iguais, dignos diante de Deus, independente da vocação. A Igreja reconhece que é específico dos leigos pela sua vocação, procurar o reino de Deus nas funções temporais deste mundo, ordenando-as segundo Deus e também, pelo mesmo batismo, participam através de diferentes ministérios e serviços na ação evangelizadora da vida interna de nossas comunidades cristãs. Os leigos e leigas são corresponsáveis pela vida da igreja. Na comunhão eclesial de toda a vida da igreja, eles somam, são corresponsáveis. Dizia o nosso Papa Emérito Bento XVI que devem ser considerados não como colaboradores do clero, mas como pessoas realmente corresponsáveis do ser e do agir da igreja. Portanto, quando os leigos exercem um serviço ou ministério em sua comunidade, não o fazem para auxiliar o padre, a não ser naqueles casos específicos, mas para viver a sua vocação e missão, há uma dignidade e uma corresponsabilidade comum exercida de diferentes modos, na complementariedade, segundo aquilo que é próprio e específico de cada ministério, seja ele leigo, não ordenado ou os ministérios ordenados, cada um na sua especificidade. De fato, cada batizado é portador de dons que deve desenvolver em unidade e complementariedade com os dons dos outros, a fim de formar o único corpo de Cristo entregue para a vida do mundo. Cada comunidade é chamada a descobrir e integrar os talentos escondidos e silenciosos que o Espírito Santo presenteia aos fiéis. Em todos eles encontramos um Espírito de doação e de serviço. Os diferentes ministérios leigos podem ser classificados como reconhecidos, conferidos ou confiados. Assim diz o documento 62 da CNBB. Todos eles, no entanto, trazem uma marca, o desejo de servir e a doação de si aos irmãos por causa da fé. É uma doação voluntária, sem remuneração, marcada pela gratuidade, pela gratidão à bondade de Deus, que se manifesta de muitas formas. Agem pelo desejo interior de comunicar a boa nova do reino e serem portadores da vida, como nos diz o documento de aparecida. Conhecer Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. Tê-lo encontrado é o melhor que ocorreu em nossas vidas. E fazê-lo conhecido em nossas palavras e obras é a nossa grande alegria. O ministério da palavra e o serviço à vida Vários ministérios e serviços são necessários para a Igreja exercer a sua missão. É certo, porém, que cada época tem as suas prioridades. Uma grande necessidade do nosso tempo, por exemplo, numa igreja em saída, numa igreja com espírito missionário, é o ministério da palavra, que se concretiza na missão das catequistas, na formação cristã, nos animadores das pequenas comunidades que se constituem a partir da leitura orante da Bíblia e nos ministérios que presidem a celebração da palavra nas comunidades. Outro serviço bastante exigente e necessário do nosso tempo é o serviço da caridade. São todos aqueles que, movidos pela compaixão, vão ao encontro dos sofredores nas diversas pastorais e organizações da caridade da igreja. Desde o início da igreja, a caridade é a marca da comunidade cristã. Como nos diz São Paulo, na Carta aos Cálatas, recomendou que nos lembrássemos dos pobres. Queremos, irmãos e irmãs, ser uma igreja ministerial. O nosso reconhecimento, a nossa gratidão a todos os leigos e leigas, que são milhares, que se colocam a serviço da evangelização na comunidade eclesial. em algum serviço, conselho, equipe, pastoral, movimento ou ministério. Como diz o Salmo, servia ao Senhor com alegria. Meu abraço a vocês, queridos leigos e leigas, que atuam em nossas comunidades. Abençoai minhas palavras, abençoai meus pensamentos. Abençoai minhas palavras, abençoai meus pensamentos. Abençoai minhas palavras, abençoai meus pensamentos.